Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Augusto Wittner e esse é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias aqui do nosso estado. Vamos aos destaques de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. A Comissão de Finanças da Alesc aprovou a tramitação do projeto de lei que reajusta o salário do governador, vice e secretários aqui em Santa Catarina. A proposta prevê remuneração de R$ 25.322,25 a partir de 2023. Após ser admitido pela comissão, na manhã desta quinta-feira, o reajuste precisa ser discutido e aprovado pelos deputados estaduais, também na Comissão de Finanças e no Plenário, obviamente. A expectativa é de que isso ocorra até terça-feira da próxima semana, dia 20 de dezembro. Hoje, o salário do governador em Santa Catarina é de R$ 15 mil, portanto o reajuste é na casa de 68%. Uma ação de vandalismo prejudicou motoristas que passaram pela BR-470 entre Birama e Apiúna na noite desta quarta-feira. Pneus foram queimados e miguelitos, que é um material de ferro feito para furar pneu, foram espalhados pela ponte que liga os municípios. Policiais rodoviários federais e bombeiros voluntários tiveram de limpar as pistas para dar segurança para o tráfego. Essa é a terceira vez na semana que um caso de barricada é registrado aqui em Santa Catarina. A PRF informou que vai fazer um relatório dessa situação para encaminhar para a Polícia Civil, que aí a partir desse relatório deve abrir uma investigação. O treinador de handebol de saudades lá no extremo oeste de Santa Catarina, suspeito de abusar sexualmente de atletas do município, foi denunciado por ao menos 43 crimes sexuais pelo Ministério Público. As vítimas seriam 18 crianças e adolescentes e os abusos ocorreram entre 2018 e 2022. Ele segue preso preventivamente desde 26 de novembro, só para lembrar. De acordo com a promotoria, as vítimas tinham entre 12 e 17 anos. Na lista de crimes estão estupro de vulnerável, importunação sexual, tentativa de induzir e atrair a exploração sexual, adquirir, possuir e armazenar fotos das vítimas em cenas pornográficas, tentar obter ou vantagem e favorecimento sexual e assediar, instigar e induzir algumas vítimas a se exibirem de forma sexualmente explícita. São esses os crimes que teriam sido praticados pelo treinador de handebol lá no extremo oeste de Santa Catarina, na cidade de saudades. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira aqui no nosso estado. A operação mira bolsonaristas investigados por atos antidemocráticos e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os mandados são cumpridos nas cidades de Saudades, São Miguel do Oeste, Rio do Sul, Canoinhas e Descanso. A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista do NSC do tal Dagmar Spautz. No país, são mais 100 mandados de prisão, busca e apreensão. Também foram autorizados bloqueios de contas dos investigados e quebra do sigilo bancário no âmbito da operação. Policiais também cumpriram mandados no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal. Agora notícia curiosa e até meio bizarra que vem lá do norte do estado. Uma cena inusitada chamou a atenção da PRF na BR-101 em Joinville na tarde da quarta-feira. Policiais apreenderam um carro adesivado com as palavras baixo escola. Sabe, baixo escola. Fazia alusão aos veículos rebaixados de uma autoescola. Essa era a piada. Altamente engraçada. Além disso, de acordo com informações da PRF, o Corsinha estava com a suspensão modificada de forma irregular e tinha o motor de outro carro, um Celta lá de Minas Gerais. Então estava tudo errado. O carro, naturalmente, foi apreendido. E o menino Ney, hein? Menino, adulto Ney, como queiram. O Neymar escolheu Itapema, aqui no litoral do estado, para passar alguns dias antes da reapresentação lá no Paris Saint-Germain. O craque da seleção brasileira e também do clube francês publicou uma imagem nas redes sociais e mostra que está em solo catarinense jogando cacheta. Se o Neymar pode jogar cacheta no verão, a gente também pode. Não precisa nem esperar a chuva chegar na praia, né? A chegada ocorreu uma semana depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar diante da Croácia. Antes de chegar aqui em Santa Catarina, o menino Ney também esteve em Alphaville, em São Paulo, e chegou a acenar para alguns fãs. Esse foi o S100 em 5 Minutos, o podcast dos veículos do NSC Total, publicado sempre de segunda sexta-feira. Hoje a produção foi minha, de Augusto Wittner, a edição de som de Luísa Lobo, Bianca Anacleto e a coordenação de Carolina Marasco. Essas e outras notícias lá em nstotal.com.br. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho